Tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo uma dica de como que você binda um receptor orange no rádio Futaba T7C. Pode pegar um palito de dente, você vai ter que pegar aqui ó, tá vendo esse furinho aqui ó? Tem uma chavinha ali, uma microchave ali ó, não sei se vocês conseguem escutar, quer ver ó? Como que funciona? Tanto eu posso fazer com uma bateria, quanto com ESC como vai ser feito aqui. Qualquer um canal aqui eu posso colocar a bateria, tá? Respeitando a polaridade aqui ó, não tem perigo de queimar, porque o positivo sempre é o fio do meio. Então, independente de você colocar assim ou assim o conector, o positivo não vai estar sendo invertido com o negativo, tá? Mas assim, tem o negativo é esse de baixo e aqui é o sinal. Só que se você ligar invertido, não vai funcionar. Esse daqui é o acelerador do ESC, então o acelerador no padrão Futaba é o canal número 3 ó, tá vendo aqui o canal número 3 aqui ó? Então eu vou ligar, olha lá, o número 3 aqui ó, beleza? Olha lá ó, preto, negativo pra baixo, sinal pra cima e o positivo no meio. Aí eu vou fazer um elevon aqui, né? Então eu preciso bindar esse rádio aqui, eu vou colocar isso daqui no canal 2, que seria o profundor e o elerão que é o canal número 1, beleza? Vou tá ligando aqui pra vocês verem, ó, deixa ligado o rádio, ó, o rádio tá ligado, beleza? E vou ligar aqui a bateria pra vocês verem, ó, ele não bindou, tá vendo, ó, e ficou piscando vermelho e verde intermitente, tá? Então como que a gente vai fazer o bind aqui ó? Eu vou desligar a bateria, vou vir aqui naquela microchave que eu falei pra vocês, ó, ó, tá pressionado aqui, tá vendo? Tá vendo? Atuando, ó, tá apertado já a microchave, o rádio ligado, tá? Vim aqui assim, ó, e encaixar aqui, ó, segura apertado por alguns segundos e ele já fez o bind lá, tá vendo? Ó, ó, já ficou verde. É importante ressaltar o seguinte, pessoal, se for fazendo o avião que nem tá sendo feito aqui, é, então remover a hélice, tá? Vocês viram que aqui ele já pegou apitando, mostrando que o stick do acelerador tava um pouco acelerado. Tive que tirar o trinho aqui que tava um pouco atuado, por isso que ele ficou cantando aquela musiquinha, fazendo aqueles bipes, que o motor já tava acionado, tá? Eu vou fazer um vídeo como que faz o elevon aqui pra voar com a Azazag e com esse rádio. Ó, caso sinta de se inscrever no canal, fica à vontade, pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado, aí nós nos vemos nos próximos vídeos, Deus abençoe, fui!